Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com Governo Agora. O programa Médicos pelo Brasil foi lançado agora há pouco no Palácio do Planalto. Com isso, o governo quer dar mais atenção à saúde primária no sistema único de saúde. Luciana Colares, de Holanda, tem os detalhes. O novo programa continua tendo a mesma meta, que é de interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais remotas e desassistidas. O programa também quer intensificar a formação de profissionais médicos, especialistas em medicina da família e comunidade. Uma das principais novidades do Médicos pelo Brasil é a contratação de profissionais pelo regime de CLT. Antes, os contratos eram temporários, com duração de até três anos. E o salário, que hoje é de R$ 11.800, também deve aumentar. A seleção para esse novo programa vai ser feita, segundo o governo, por meio de uma prova objetiva. Na cerimônia de lançamento do programa, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Médicos pelo Brasil é uma demonstração de que o governo trabalha para o povo. Essa medida aqui, que eu acredito ao nosso ministro Mandetta, é muito bem-vinda, não é uma promessa de campanha. Até deixo bem claro. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está honrando aquilo que prometeu durante a campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente escolheu uma equipe de ministros técnicos. Patriotas e comprometidos com as questões da sua pasta. Estamos tendo uma Câmara, um Senado, que também vem dando a sua contribuição nesse sentido. Mudamos paradigmas. Estamos conseguindo a governabilidade. Estamos respeitando a Constituição, onde se fala da independência dos poderes. Estamos mostrando, com gestos, com palavras e com ações, que nós, políticos, devemos fidelidade absoluta ao povo. E nada mais além disso. Os 20 principais aeroportos do país, responsáveis por 87% da movimentação de passageiros, receberam aprovação dos usuários. O levantamento do Ministério da Infraestrutura, mostra que todos os terminais avaliados superaram a meta estipulada pelo governo. A pesquisa de satisfação indica que, pela primeira vez, todos os aeroportos pesquisados registraram notas médias acima de 4, onde 1 significa muito ruim e 5 muito bom. Foram ouvidos mais de 24 mil usuários entre abril e junho. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais!